Bom dia, galera. Bem-vindo a mais uma videoaula. Primeira aula gravando aí com a... Georgia. Georgia. Georgia tá na aula de número 12 e 13 hoje, né? Isso. E ela fez a primeira aula e a terceira comigo. E as demais fez com outro instrutor, que é o Guilherme, né? Agora eu já vi a evolução dela, porque eu comecei com ela, então ela não tinha experiência, né? Nenhuma. Agora já tá no trânsito, então é o que a gente fala, né, galera? Vai só evoluir, não tem como regredir, né? Só não pode parar, né? É verdade. É igual quem tira a carteira e para de dirigir por um tempo. Vai gerar aquela insegurança, aquele medo, né? Sim. Primeira vez que você dirigiu aqui, você sentiu bastante insegurança, né? Nossa, a primeira vez que eu fui pra rua, tinha medo do carro do lado. Agora já tá aí, ó, de boa, né? Não tão de boa, mas tá no... Baixo da direita, tá? Tá. Seguimos reto. A evolução vem, né? Não tem como, né, Viola? É verdade. Tá pegando confiança, né? Praticando vai evoluindo, vai melhorando, né? E a cada dia que dirige, só tende a pegar mais um jeito, né? Aqui é o lado do meio. É o lado do meio. O lado do meio, a gente vai entrar na rotatória e fazer terceira saída à direita, tá? Tá. Então, quando ele fala terceira saída à direita, a gente já começa a contar desde a primeira, aqui, ó. Primeira, seguida e terceira. Vamos lá. Aí, galera, também na primeira, passa essa, a próxima é a terceira. Primeira aula da Georgia, já conversei com a Hélia e tal, né, Georgia? Aham. Ela falou assim, não, vamos deixar, a hora que eu melhorar, eu vou gravar, né? Ela achou que nem ia mais fazer aula comigo, né? Hoje veio, né, Georgia? É, hoje eu tive que gravar, né? Eu prometi. Vai escalar um pouquinho. Eu falei, Georgia, hoje não tem como ser queim. Mas é tudo em comum acordo, viu, pessoal? Se ela topar, beleza. Se ela não topar, né? Não tem nada. Não muda nada. A aula vai ser... Vai escalar um pouquinho, vai acontecer do mesmo jeito, né? Sim. Aí, mas ela tá bem, tá? Pra eu tô mais tranquila. Tá indo bem. Aí, só antes de reduzir o freio um pouquinho mais, tá? Tá. Baixa sempre a velocidade primeiro, depois abaixa. Velocidade compatível ali com... A segunda é perto dos 20, né, velho? Aham. Se ela tiver 30, 35, a hora que você soltar a embreagem... Porque normalmente quem tá prendendo, ele vem com a embreagem mais rápida. Aham. Ele não vem com a pausadinha, né? Equilibrando, porque o que vai fazer o balanço do carro ficar certinho é esse soltar de embreagem, tá? Então, quanto mais rápido você solta, mais ele balança. Principalmente se tiver tipo 30 por hora, 35, né? Uhum. Por isso, sempre antes da redução, o freio é baixo na velocidade que você quer, daí você reduz. Tá. Vai diminuir o tranco, tá? O tranco aí, porque a galera pergunta, né? Então, já deixa aí que eles já vão entendendo o porquê que acontece também, né? O tranco acontece porque velocidade alta e embreagem rápida, né? Então, já começou o destressadinho, ó. Tinha um carro de autoescola na frente. O carro que estava na nossa frente não saiu porque o outro amigo nosso estava enroscado. Aí, o estressadão aí, buzinando. Agora, ele vai atrás do carro da autoescola lá, ó. É brincadeira. Ai, Deus. Então, isso acontece com quem está aprendendo, né? O pobre não tem paciente. Não tem. Não adianta estressar, galera. Não adianta. É, porque o trânsito é perigoso, né? Até, né? Uma confusão no trânsito, por parte dessas coisinhas. Tem que ignorar. Aí estamos no caminho da baliza, né, Jorge? Sim. Você fez três aulas de baliza. Essa é a terceira. Hoje é a terceira? Hoje é a terceira. Que nem você estava comentando. Por enquanto ainda está se adaptando, né? Pegando o jeito, né? Aham. Essa baliza é tipo umas quatro aulinhas. Aí você pega o jeito dela de fazer. Segurando. Então, sempre que amarelata, esse tipo de sinal é bem ruim pra gente, né? Nossa, é muito rápido. Tem que ficar atento. Dependendo da situação, você tem que estar sempre atento. Tem que ficar atento com o retrovisor, por quê? Digamos que tem um carro correndo atrás. Aí isso não vai dar pra parar. É melhor você ir embora, passar no sinal. Que é o que a gente está vendo, né? Aham. Do que você frear com tudo. E o carro que vem atrás enche a traseira, né? Sim. Então, tem que ficar bem atento nessa situação. Por isso que o sinal, os sinais deviam ser tudo daquele de tempo, né? De tempo. Esses dias atrás eu fui em Telemicoborba, Baraná também. Aham. Minha cidade natal, hein? Sério? Meu primo morou lá ontem. Morou? Aham. E lá os sinais agora é tudo de segundos. Ele marca o segundo. Tem mais cidades aí. O Brasil eufórico é assim também, né? Mas lá eu achei interessante. Os sinais, eles vão marcando o segundo. Então, você sabe a hora que vai fechar, né? Sim. Ah, é bem melhor, né? Aqui, a gente vai pegar um pouquinho que está passando 40. Via de 40 aqui, né? Já andamos na via de 50, né? 60. Reginaldo é 50. JK 60. E agora estamos na via de 40. Então, a gente pega as três velocidades aí, galera. Então, normalmente, dá para a gente ir até a quarta, né, Jor? Aham. Freia um pouquinho. Isso aí. Então, quando tem uma lombada, né? Eu vou falando assim porque o pessoal vai entendendo. Quando tem uma lombada em seguida da outra, a gente continua de segunda marcha. Freia de novo. Fecha mais o canto direito aqui, ó. É, você vai acompanhar a borda dela aqui, tá? Marca pela linha amarela que dá, tá certo? Porque senão você vai lá beirando a linha do meio, né? Sim. Aqui, a gente vai para a baliza, então. Nossa, a baliza já fica meio perto da área de exame. Damos uma volta na cidade, vai dizer, né? Sim. Mas é bom que daí já pega um pouco de tudo, né? Sim. Trânsito, área de exame, baliza. Já dirige no trânsito também, né? Tem cidades aí que só andam até segunda marcha, né? Sério? Estado de São Paulo tem algumas cidades aí que é até segunda. Nossa. Eu estou com uma aluna habilitada que ela veio de lá. Ela seguiu o canal no YouTube já, né? Sim. Ela veio embora para cá, daí ela contratou eu para virar próxima à esquerda, tá? Contratou eu para treinar ela porque ela sabia só o primeiro e o segundo. Mentira. Troca de lado, tem uma única, tá? Tá. É, agora a gente já está até praticando rodovia já com ela. Freando, reduz a segunda marcha. É bacana. É. Tem que faltou a redução, né? Então é isso aí, porque daí se você não aprende a desenvolver até quarta, terceira, você não vai saber, vai ficar naquela... Sim. Aquela que você aprendeu, né? Daí você vai ter que praticar umas aulas aí para pegar o jeito. Sim. Aqui é bom que a gente vai até quarta, se der também, às vezes quinta, mas... Esses dias eu voltei aqui pela rodovia e o Guilherme já falou para mim para... Para quarta. É? Tá. Legal, né? Agora a gente vira para cima à direita. Vamos lá. Pessoal, então é isso aí, um pouquinho da aula da Geórgia. É... Décima segunda aula. Já evoluiu desde a primeira, né? Tá indo bem, só evolução. Direita de novo. Obrigado por participar, deixa eu gravar. Fica registrado aí para você assistir lá. Galera, para quem você quiser mandar um vídeo vai estar registrado no YouTube. Os amigos seus, se tiver algum que segue o canal, eles vão te ver. Vai. Bom, primeiro é. Daí vocês viram o erro da Geórgia, né, galera? Eu estou conversando com ela aqui, mas eu sei tudo que ela errou. Você sabe que você errou eu, não? Errei. O que foi? Eu fui para a terceira. É, de primeira para a terceira. É, de primeira para a terceira. É, para a terceira. Tinha rotação, beleza. O carro aceitou e continua andando, né? De boa, né? Mas se está na rotação um pouco aí, galera, o carro já começa a dar uns tranquinhos, né, Geórgia? Sim. Vamos virar a próxima à direita. Tamo junto e até a próxima, galera. Valeu, Geórgia. Valeu. Tchau, gente.